Estava fumando um beck, bateu uma brisa maneira Pira disso que do foco conta a raba na carteira Ela roubou minha fé e pirou numa loja Só que sempre volta porque acha que é uma loja Vem! Cantinho do baile, corote e o Kutang, o que vocês querem ver? Sangue, roubar o meu corote e me devolver o Kutang, o que vocês querem ver? Sangue, coroa Isso é mágica, né? Peço licença pra chegar nesse solo sagrado Fazendo a caminhada por mim e por meus aliados Eu tô seguindo em prol da minha família na condição É por isso que minha filha faz o universo em comunhão Peço até perdão pro GB por esbarrar nele Eu divido que você faça isso, indivíduo que te chegue Se você não pede licença ou passar Isso só mostra que você não tem respeito pra mostrar Ninguém entendeu porra nenhuma Calma, você não sabe mandar rima, suma É, bagulho fato por cê ver Tá pior que a sua dupla que é semento, bolo de massa de manobra Bagulho foda por cê ver É só uma manobra Colocou o ostro demonstrou que é só mais um bosta É, bagulho fata e cê é Walker Orelha é bistec e é pequeno assalto A sua escorde Ah, minha rima é mostra mano e cê entra em coma Aí, ele suma mano, pena que você não soma Aí, mesmo se ele colar e somar na quebrada Mostra que você não tem ideia na levada Aí, cê tá ligado que essa que é a parada Quem trouxe é a dupla da velha guarda aposentada Cê tá ligado, parça, que eu chego e te aposento Mato vocês dois porque o rap é mau, filha é nisso Então eu sumo, mas eu tô somando com os parceiros Eu sumo da mídia e tô somando com os guerreiros Se você não entende, é tipo pra quebrada Aqui é a velha guarda representando as quebrada Mas não representou porra nenhuma Sua rima é imunda Porra, varrida suma É, bagulho fácil pro CV Ganho dos dois fazendo assim Fraco, fraco, aê Fraco, fraco, aê Mas isso não é rap Pior é você Aqui fazendo trap Cusão, louco é pouco né Isso não tem troco né Pena que você dança aqui igual mané Cê tá ligado que esse é o improvido Faz seu mano atrás dos seus irmãos Subitai aí maluco é negativo Cê tá ligado que eu venho ir de você Não tá ligado Quero que vocês foda o rap é esse sonho Muito rápido que parece Walden Corne de rimas, barulhos pra quem gostou das rimas de Walker e Fubá Diferentemente barulhos pra quem gostou das rimas de Pampó e Dins Não confirmei nada Walker e Fubá Uou Fopó e Dins Uou Carai Mãozinha, mãozinha Mãozinha é suja Uma mãozinha só pro Walker e pro Fubá aqui ó Visual, uma mãozinha só Pera aí Walker e Young Eu aqui ó Passou Uma mãozinha só pro Popó e pro Dins É isso Walker e Fubá 1 a 0 Tudo que vai Volta Pera 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 Trocou o bagulho Ixi Ê Ê Ê Quatro versos Pera Pera Você não mantém improviso É Cê tá ligado Chego igual Popó Ligeiro emocionado Pena que você falou que eu sou velha guarda Pena que logo o seu tá guardado Cusão Cê tinha essa rima Essa tá pesada Pode até dançar Pena que você só manda rima bosta mano É só isso que cê consegue ganhar Mandei tanta rima bosta Vou te explicar ali um maluco Mandei rima bosta esse cara falou Vou colocar uma flor porque foi fruto É Bagulho é fato Você não entende porque é santo ruim Se a bosta serve de adubo imagine sua mente Porra tá faltando bosta Ei, ei Se a bosta do mano serve de adubo Se aí você não entende está na caralho Eu vou chegando eu vou falando quinto dos inferno Eu tô no quinto dos internos Se você não pega eu tô chegando eu tipo Murica Tô passando fome pra caralho e você naquilo entende Eu tô fazendo rap com adubo Por isso que eu tô plantando uma semente Se você não entende olha só na questão Se é dois versos até estico pro terceiro Não tem problema eu te estico até o quarto Porque você perde o quinto e você não vem pro sexto Aê maluco tá ligado parceiro que eu te mato perante é esse improvisado Parceiro eu falei que você é velha guarda Eu então é feijado Parceiro ele é velho e eu guardo Aê mano não sei se vai pegar essa rima É avançada mano e é assim que eu te bato É muito fácil tá ligado que eu reparo mano Facilmente na sua mente parceiro rap eu equiparo É é que paro é que paro Pena que nessa rima vou tá ligado que não tem detalhe Por isso eu também não reparo É tá suave Ah mano você chega com essa porra dessa riminha Tá ligado eu não sou velha guarda Pena que você nessa rima só passa de um guardinha fusão Cê tá ligado que você treme Cê não é guardinha Também não é GSM Mas tá tranquilo Nem falou do popó porque tá ligado que ele não entende Nem tem do mesmo não Bagulho é louco Vou te explicar e vocês passam sufoco Esses dois burrão fugiu da escola Vai aprender a contar o seu louco É bagulho é fácil a frente Manda quanto rima pro cê ver Eu com duas me garanto só Puxa terceiro eu vou matar vocês PULH! Terceiro! 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 Por isso que aqui eu te chamo de novo de uma puta! Terceiro! 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 E vai! Os caras tirando pra quem vai! Os dois querem ir, caralho! Os dois querem ir! Os caras também tirando! Os dois querem ir! Ei, poupa, era o que? Vai pro pôr, caralho! Puxou o terceiro! Quase puxei no dois! Esse aqui é o Galo e a Galinha, carinho! Só pra tirar o áudio! E quem quer terceiro áudio é muito louco! Grito o quê? Sangue! Chama! Chama que vim tá comendo! Eu pedi par? Você comendo! Eu pedi par! Eu pedi par! Você tá louco, tio! Quem quer beijar no bagulho? Você comendo de novo nessa porra, tio! Ai, caralho! Oh! 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 Moral! Esse é o Allke! Não sabe nem contar o bagulho! 2, 2, 2! Em qualquer lugar, eu aceito empobar! Quer ganhar? Tenta! Tenta aí! Inutico! É! Bagulho é fato! Vou te explicar um bagulho, meu irmão! Se eu conseguir, dizque você tenta ir e tenta! Tenta de novo, irmão! Oh! Oh! Não preciso roubar! Porque se fosse roubado, eu teria perdido! Mas eu fui roubar! Mas aí, olha só! Eu chorei, porque milho não há milho! Pôra! Eu não entendi até mesmo o que eu falei, mas eu explico pra você! É por isso que eu não vou roubar na quebrada, porque se você é da milha, você vai se fuder Pra você que se fudeu, são vocês dois, é bom milhão Não sabe nem rimar, saiu daqui, gaga, gaga, chando, cuzão É, bagulho é fato, gaga é já mesmo pra você ver É, vou arrancar sua língua, você nunca fala, nem comente, é, hein Ó, respeita os gaguinhos, porque o bagulho é louco, eu te explico na cena Respeita os gaguinhos, porque meu vô era gago, fazia um forró, roubava a cena O que é louco, você é muito, hein Respeita os gaguinhos, porque isso é deficiência, e você não entende Não, isso não é deficiência não, vou te explicar um bagulho É só um fato da língua presa, se você não se contenta, ganha fora é inútil É, bagulho é fato, vou te explicar pra você ver Tá reclamando, siga bem na batalha, é só entre eu e você Então fica tranquilo que eu te explico na cena o que acontece dentro da minha casa Fica tranquilo que eu explico se minha língua tá presa e eu corto ela na faca O bagulho é louco e olha só, se você não entende eu estou tipo Hannibal Eu tô portando a minha língua e servindo pra mim comer porque eu não tenho comida Vocês perceberam? Ele fala muita bosta, vou te explicar o bagulho Ele prefere arrancar a própria língua do que continuar falando bosta inútil É, bagulho é fato, fala muita bosta e você vem correndo a fita Arranca a própria língua, vai pra talent, vai pegar e tem panelinha Eu arranco a minha própria língua porque eu prefiro mesmo ficar quieto do que falar bosta Eu arranco a minha própria língua porque eu prefiro plantar uma semente do que bosta Se você não entende eu estou passando conhecimento pra quebrada Procura meu som lá, corrói no peito as palavras sagradas Ai! É isso família, ai carai, foco na votação, foco na votação Caralho, foco superior nesse áudio faz muito barulho Foca, pera de foca, pera de foca E aí, para de arrasta aí, caralho Valô, caralho, foco na publicação Barulho, a próxima fase de Pupô Diferentemente barulhos pra quem gostou das imas de Walker Walker e Pupá, a próxima fase Da hora, caralho Tamo junto Tamo junto, pô Tamo junto, pô